Hoje foi o dia de mais um ATT Experience A4, um Porto de Galinhas Um lugar maravilhoso Hoje a maré é 0.5 Os atletas puderam nadar nesse mar maravilhoso Nenhuma onda Flat, invisibilidade De mais de 50 metros Debaixo d'água Depois eles vieram aqui na área de transição Fizeram a transição Saíram para correr 5 quilômetros em duas voltas Em direção a Maracaípe Praia de Maracaípe, lá no Pontal E retornaram aqui em duas voltas Completando 5 quilômetros Desde 6 horas da manhã Com a largada Os atletas estão aqui na praia Curtindo esse visual maravilhoso Esse evento top Essa experiência De competição da ATT Academia ATT A sua assessoria esportiva Chega mais Que esse ano tem bastante ainda Austro neuvióxま Forte Solve heim Peito Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma